Salve, salve galera da Crocas Games, vamos a mais um episódio de Darkness Rise, o jogaço aqui, vamos ao capítulo 17 para o submundo enfrentar o Kramon, o bicho ruim, o satangoso, o infeliz e mal aí, cara da história. É aí que nós vamos enfrentar o tal do Zod, acompanha aí a história que tá top, tá? Acompanha tá top. Então, estou aqui em liberdade com o jogador, vamos aqui, a história tá muito maneiro, galera, o jogo é bom, o jogo é de celular, o jogo é de smartphone, vamos nessa. Galera, é o seguinte, até agora, assim, realmente eu não encontrei dificuldade no game, o jogo ficou bem suave até este momento, né? Esses últimos capítulos aqui, aqui começou a mostrar uma questão de dificuldade aqui, então assim, eu evoluí o personagem, mas evoluí poucas coisas, tentando testar outros modos, né? Então acabei evoluindo um pouco, mas nada que atrapalhasse aí no andar do jogo, tá bem fácil, tá bem fácil. Espere, m'lady, você deve ficar atrás. O que? Por que? É melhor eu ir na minha própria, agora, Clara. Eu não estou medo, e eu posso lutar. Você está em charge de Ironguard agora, as pessoas lá precisam você. Não você não pode. Como governador de Ironguarda, é minha responsabilidade de proteger a minha população de qualquer ferro, e isso inclui aquele demon. Opa, então vamos entrar as duas no portal, show de bola. Então, galera, como eu estava falando, o jogo estava bem fácil, está bem irado. Começou a ficar maneiro agora, no último capítulo aqui da história do Lorde. Vamos acompanhando aí mais um trechinho da história que elas vão conversar no começo aqui, vamos ver o que elas vão falar. Show, vamos pra cima. Então, galera, como eu estava falando, ainda aqui, ainda está fácil, não está tão difícil, mas começou a ficar tenso. Então, neste episódio aqui, neste capítulo, o capítulo que está agora, foi tranquilo passar. Os outros dois, eu senti um pouco mais de dificuldade em relação à minha resistência a impacto. Os caras tiveram muito life de mim. Pode ver que eu já perdi life ali, e eu costumo não perder tanto life assim nas missões. Mas, ainda assim, ainda assim, o jogo ficou mais tranquilo, bem fácil de passar aqui o modo história. E esses são os últimos episódios da história que envolve essa moça loura aí. Ó, o Fredão Chefe, que é agora o tal do Grão ao Goss. Cara, é feio, hein? Puta que ó, pariu. O que é que eles possuem o próprio Grão ao Goss. O que é que eles possuem o Grão ao Goss. Alguém ali? Show yourself! E quem é você, eu deveria perguntar? Especialmente quando você está passando onde você não se perdi. Talkativo, não é você? Para um demonio. Bold, não é você? Para um maluco, pequeno humano. Eu não tenho tempo para isso. Onde estão os fragmentos do Caos? Os fragmentos do Caos? Eu me pergunto, vocês são os humanos que ele nos contou? Ele, de novo? Quem é ele? Você não sabe, mas você está aqui para os fragmentos do Caos. Imagina a loucura de virar ao reino do Zod e não saber quem ele é. Zod? Agora isso parece familiar. E aí, olha só, vou enfrentar ele aqui, ó. Olha o meu, porque eu tiro bastante dano dele. Ele me tirou bastante dano também. Olha a minha barra de life. Eu até deixei ele me bater aqui para vocês verem. Tirou metade do meu life. Aí eu uso o meu especial aqui da Zarabia. Rapaz, esse especial aqui é cinista demais, cara. Regaça todo mundo, cara. E aí eu venço facilmente. Beleza, tranquilo. Não foi difícil vencer o capítulo 17. Vamos para o capítulo 18. E aí você está falando comigo? Mas Zod, ele não era um dos lores do Ombro? Lores do Ombro? Sim, nas antigas legendas, havia uma guerra no Ombro. Ele perdeu. É isso onde estamos? No Ombro? Não sei. Mas esse lugar parece que você espera no Ombro. Então, Zod foi derrubado e derrubado. Então, talvez ele está tentando usar os caos fragmentos para recuperar seu poder perdido. Espera. Não era o reaper demon que disse que Helene tinha rompido um acordo? Eu acho que Helene e Zod tiveram algum tipo de negócio. Até que ela se despeitou, por isso. Isso deve ter feito algo com os caos fragmentos. E agora Zod tem a posse de eles. Vamos, vamos. Show de bola. Nesse capítulo aqui, galera, que também é bem da hora. Nós vamos enfrentar aí o ânimo desgracense dos demônios sinistros. Todos os demônios até agora. O jogo realmente tem uma história muito imersiva. O enredo do game é bem bacana mesmo. A história é legal, cara. Realmente cativante. Eu gostei. Se fosse um RPG diferenciado no estilo Final Fantasy, talvez daria para fazer horas e horas de jogo. Mas é muito fácil aqui o modo história até então. Olha lá, mais um boss. Aí, ó. Isso aí é muito da hora a cena. E quem aparece? Aparece o Satanás aí, mano. O Capetão aí, ó. Olha que desgracinha. Oh, bicho feio. Ah, there you are. You're Zod. And you're the humans I should thank for finding my Chaos Fragments. Oh, another one that thinks I'm human. So now what do you want? To destroy the Chaos Fragments. What? Destroy them. You have to kill a Lord of the Underworld first. Oh, and I thought Helen was powerful. You humans like games, don't you? Then I have a game for you. Defeat all my Fragments bearers. And you win the honor of fighting me in person. Aí, agora o bicho pega. Eu vou enfrentar uma cara corrompida. O que acontece? Não é... É... Não é o... O demonizão que apareceu. É um chefe que eu já enfrentei. Só que ele tá corrompido aí. Eu tá... Com... Outro das trevas em volta dele. Mas ele não é difícil. Mas porém, olha meu Life. Já tirou metade, velho. Aí que começa a complicar o negócio. Aqui o bicho começou a pegar. Aí chama outro demônio lá. Mais um monstro. Mais um demônio. Caçado, corrompido. Outro chefe que eu já enfrentei também. Tem aí no canal, a gameplay. Mostrando todos esses chefes. Aí o meu Life, ó. Já começou a descer, mano. E os bichos são fracos. Mas eles tiram bastante dano. E agora o último Cavaleiro da Morte. Que na verdade é o pai da menina aí, ó. Ela até se assusta aí, ó. Já acha que é uma miragem. Mas não. É realmente o Lorde Roderick. O pai da lorinha aí, cara. A história do game é muito foda, velho. E ele é bem forte. Ela me regaçou, cara. Graças ao meu Finality aqui, ó. O meu Fatad na moral aqui. Que eu consegui vencer ele. Aí, galera. Eu tive necessidade de evoluir meu personagem. E abrir uns bausinhos e tudo mais. Vamos acompanhar a história aí. Ainda não. Ainda não. Não pode ser. Não pode ser. Mas foi. Eu sei. Meu sonho de meu pai. Esse lugar. Onde estamos? Sord. Ele deve ter usado seus poderes demonímos para nos enviar aqui. Onde é que aqui é. Essa foi a voz do Lord Roderick, eu conheço em qualquer lugar Mas como? Espera, não era aquele orc Warlord de volta para a vida também? As Fragments Chaos, eles podem trazer os mortos para a vida? Mas isso significa que nós temos que voltar Vestidinho Rankin S, bem forte, ganhei na cagada abrindo os baús grátis E fiquei bem forte, evoluí minhas armas também, evoluí todas as minhas defesas Me deixou bem mais forte, porque se eu não evoluir, não tem como enfrentar o último chefe e vencer O cara é bem poderoso, muito forte Então eu fui obrigado a evoluir Esse é o esquema do RPG, você tem que evoluir para vencer O bom é que não ficou pay to win até o momento, eu consigo zerar o game sem ter que comprar nada Aí agora sim, vou enfrentar o Zod, o Capetão aí Ele agora dorme dentro de um Fragment Chaos Ele está dentro de um dos Fragments Todos os que servem como vozes estão fechados dentro do Fragment Em interesse, os seus maiores desejos são garantidos O seu pai quer terminar a guerra com os Orques E o Fragment Chaos Ele deu o poder de fazer isso A pena que ele não poderia controlar Ele o que? Ele está no Espírito de um Fragment Chaos Ele está no Fragment Chaos Ele está no Fragment Chaos Se eu controlo o Fragment Chaos Ele está no Fragment Chaos Então eu tenho que matar você para que ele free Você vai? Então tem algo que você deve saber Se eu morro, o Fragment Chaos Espanhol. E com eles, seu pai. O que? Então, vá em frente. Me deslizem. E nunca veja seu pai de novo. Pai... Eu não sei o que fazer. Clara! Se você quiser se juntar com seu pai, eu vou enviar você para ele. Beleza, vamos lá. Vamos descer o casete dele. Eu tenho um poder ali muito sinistro. Caraca, mano. Aí, ó. Tirou bem pouco dano de mim. Se fosse na outra vez, eu tinha me ferrado. Aqui é só usar meu golpe especial. Me regaça lá. As barras de sangue dele já foram embora. Parou. Porque entra o score aí, ó. Eita, nós. Que violência, mano. Jogo top. As cenas são maneiras. Olha isso, cara. Pegou na espada ali, cara. Ah, mano. É a espada do Lorde, velho. E aí, ó. A espada do Lorde apareceu, cara. Que da hora. Caraca, o bicho está vivo. Esse sistema não morre, não, velho. Salvou a filha aí, ó. Se libertou do cristal. Top. Caraca, esse cara é muito foda. Agora o bicho vai me ajudar, será? Clara, minha filha bonita, você está bem? O pai, então é realmente você? É realmente ele. Eu tenho certeza que é. Você? Como você se liberou? Sua magia é poderosa, Zod. Mas não é poderosa como o amor do pai para sua filha desigual. Sua magia é poderosa. Bom dia. O guarda agora é sua, filha. Eu sei que você está pronto. Agora, demon, vamos acabar com isso? Você vai se sacrificar para salvar esses humanos. Quanto tanto poder que eu tenha perdido, eu ainda sou um lord do mundo. Você é só inseto. Eu vou te matar todos. Tonto de novo. Vamos fazer um especial aqui, ver se ele detona ele. Ah, agora sim. Já era. Especial aqui muito sinistro. Eu estou forte de ataque, mas defesa estava fraca. Então ele me venceu várias vezes. O peixe não morre não, velho. Cara, esse demônio não sumiu. Aí o Lorde aí mostrando que é o cara. Cadê a espada dele, mano? Cadê a espada do Lorde? Ih, caralho. Gravou no desgracento lá, mano. Cara, que história foda. Acabou que o Lorde venceu o demônio aí, ó. Muito massa, velho. Muito massa. Cenas iradas desse jogo, cara. Salvamos o cara? Aí sim, ia ser um final top. Eu achava que ele estava morto, né? Massa, massa. Ih, não, cara. O cara está sumindo. Realmente o capeta tinha razão. Se ele morresse, ele também morreria. Que história top, mano. Irado. Um final digno, um final digno. Bacana. Então esse é o último episódio dessa história, galera. Um bom final. É, eu gostei. Show de bola. Então, galera, o que acontece? Agora, se a gente entrar aqui na história aqui, como a gente venceu ali, ó. Próxima história. E aí, vocês vão ver que o jogo tem as atualizações, né? Esse jogo ainda está sendo atualizado. Então, no caso aqui, ó. De volta ativa, é o final. Aí, o Segredo do Ferreiro já está bloqueado porque eu tenho que abrir lá. Só que o Segredo do Ferreiro é uma história nova. Diferente da história original do game, onde foi que eu fiz todas as gameplays. Deixe nos comentários aí, se você quer que eu continue trazendo aí até o final. Porque tem muitos episódios ainda para passar. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Não esqueça que é importante. E deixar nos comentários aí, se você quer que eu continue aí, trazer os outros episódios aqui. Que são episódios à parte. São extras, capítulos que não tem muito a ver com a história original do game. Beleza? Então, deixe nos comentários aí. Que se vocês pedirem, eu trago o jogo até acabar esse livrinho aí. Show de bola? Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Aqui é Crocs Games. Aqui tem gameplay. Aqui é demais. Fui!